Solta! Olha lá, Jéssico! Tá vindo! Nossa, que bobeira! Vão, Ashley! Vão? Vão? É ruim? Eu quero brigar pra fazer ela! Olha o bichinho que tá andando, Jéssico! Vão ver! Olha lá! Solta aí ele! Solta! 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 Olha lá! Olha lá, tadinho! Solta, bicho! Solta! Solta! Ele não quer! Ela não quer! Ela tá vindo daqui! Solta! Os cachos estão tentando... ... 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